A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo eles contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram a Jesus, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Você quer fazer uma experiência de missão junto com Jesus? Quer visitar a casa de Pedro e ali ver nosso Senhor curando a sogra e essa mulher que imediatamente se põe a servir? Você quer testemunhar na frente da casa, as pessoas que buscam Jesus? Quer ir com Ele para um lugar isolado e rezar? Aceita sair pelas aldeias da redondeza com o Espírito missionário? Cada um de nós, de alguma forma, é chamado a testemunhar, a aprender e compartilhar o Espírito missionário de Jesus. Ninguém passa em vão ao seu lado. A todos Ele toca com os seus gestos, com as suas palavras, com as curas, com a pregação, com a graça que vem sobre o coração das pessoas. Todos são igualmente marcados com a presença de Jesus Salvador. Essa é a experiência que somos chamados a fazer. Porque também hoje, através de sua igreja, da pregação da palavra, dos dons que Ele coloca no coração da igreja, inclusive dons de milagres, através de forma mais forte do que tudo, dos sacramentos, pensemos na Eucaristia, pensemos no sacramento da penitência, O Senhor continua atendendo, tocando, curando, transformando profundamente a vida das pessoas. Aqui está o convite a todos nós, a que ninguém se recuse a ir atrás de Jesus e testemunhar as maravilhas de sua presença. Mas, como estamos ainda no princípio do ano, é bom recordar que este início do Evangelho de São Marcos serve para nós verificarmos como organizar o nosso dia. Esse texto que ouvimos faz parte da chamada Jornada de Cafarnaum. Como nós organizamos o nosso dia? Para Jesus tem visita à sinagoga, visita à casa das pessoas, atendimento dos que sofrem, tem oração e tem missão. Como você coloca todas essas coisas em sua vida? É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. Amém?